Música Hora de Café Vogue, de a gente se atirar nessas delícias Hoje ela tá me acompanhando na gordice Percebeu que nós continuamos nos chocolates? É verdade Só que hoje os chocolates tudo gelados, sabe, tudo verão Apesar que nós vendemos torta de sorvete Não, desse jeito que a Carmen tá comendo, nesse exagero Nós vendemos no inverno também Mas é que as gurias não conhecem, então elas já trazem Calda, calda, calda plus, calda plus pra Carmen Então assim, a gente vende no inverno também, né, as pessoas adoram E o petit gâteau parece incrível, que é com sorvete, né, parece uma coisa de verão Mas sabe que você é muito mais no inverno que no verão? Eu acredito O petit gâteau é mais no inverno que no verão É uma coisa incrível isso Posso fazer um pedido especial? Fala Bem que tu podia providenciar agora pra esse ano o petit gâteau de Dostilente É verdade, eu levo isso pra Carmen Eu amo o petit gâteau de Dostilente, tu me deve Você podia providenciar, né, Neiva? É uma boa Porque é maravilhoso É maravilhoso Pro inverno? O quanto antes Gente, vê se eu posso com uma pessoa que chega com o cabelo preso e solta e fica assim Se a gente não tem vontade Ah, mas as minhas clientes vêm sempre aqui, eu tô sempre de cabelo preso Ela é a única pessoa nesse mundo que solta o cabelo e fica assim Qual é o segredo, Neiva? É o amor? É o amor Não No mínimo uma vez por semana, que é o dia que eu gravo, eu faço uma escova Não, mas eu nunca vi um cabelo preso solta e fica assim Eu fui prendo, porque eu sempre de cabelo preso e venho pra cá e faço de cabelo preso Então uma vez por semana eu faço escova Como eu lavo o cabelo todos os dias Ela só dura um dia, né, porque no dia seguinte eu já tenho que lavar Ai, agora que eu me lembrei, sabe que já me perguntaram se o teu cabelo era mega? Não é Não é, não é mega, não tem nada de mega É dela, só dela E eu lavo todos os dias o cabelo Eu nunca vi um cabelo assim No inverno, eu pundi um dia assim e não Olha aqui, gente, que é esse cabelo E olha aqui, ó, não tem mega Não tem Eu posso puxar Até porque quem vem aqui me vê sempre de cabelo preso Ou de cocorutinho, ou de coquinho, ou de rabinho Mas vai ter um cabelo bom assim, né? Sempre de cabelo preso, né? Mas mudando de assunto, não é? Já falamos de cabelo Já falamos de cabelo Vamos falar da nossa comida Que é o nosso lanche, aliás, não é comida Mas a da Carmen é comida? É, é quase Quase uma janta O meu é o lanchinho da tarde, o da Carmen eu acho que é a janta mesmo A torta de sorvete, a original Com aquele molho maravilhoso E que eu amo de paixão E que dispensa qualquer comentário, né? Eu também acho, assim, ó Pode ter torta de sorvete caseiras, gostosas, enfim Que as pessoas saibam Mas essa aqui não tem igual Mas essa tradicional, pra mim também não tem igual, né? Elas foram, assim, ó, muito, muito felizes quando fizeram essa torta de sorvete Porque elas são imbatíveis, né? Imbatíveis Imbatíveis E ninguém consegue fazer igual As pessoas até tentam imitar, né? É, eu não sei Às vezes eu vou nas minhas amigas, elas fazem sorvete caseira, com leite condensado, não sei o quê E eu não acho que seja Na verdade, assim, eu quase nem como E às vezes que eu tentei provar, eu acho muito doce Eu acho que não tem essa... Essa aqui é na medida certa Essa aqui tudo é na medida, né? O sorvete, essa coisa maravilhosa, né? Muito boa Então fala do teu agora pra eu poder comer O meu, como eu falei, é tradicional, o petit gâteau, né? O nosso petit gâteau é gostoso, quem vem sabe Eu tenho um amigo que foi meu aluno do direito Hoje é um advogado, assim, conhecido, uma pessoa muito, muito bem Que ele mesmo diz Às vezes não tem petit gâteau melhor, diz ele Então ele vem aqui ou vai no Pré de Bela Se ele tá divulgando por lá e vai no Pré de Bela Se não, ele me telefona ou vem aqui E ele diz que tem que vir comer o petit gâteau Porque ele é o petit gâteau assim que ele adora Eu nem falei isso hoje, pra não me tornar repetida Porque eu digo que é a melhor banana split A melhor tartar de nozes Melhor petit gâteau Melhor petit gâteau, é verdade Então nós queríamos convidá-lo pra vir aqui no Café Vogue E a gente comendo essas delícias do Café Vogue A gente vai ficar bem igual o dela Não é mesmo É verdade, tá? Isso aí é Café Vogue Fazem isso uma vez por semana e vem no Café Vogue Isso aqui é um ambiente Comer essas coisinhas O Café Vogue fica aqui no Shopping Total No segundo piso, do lado contrário da Praça de Alimentação Mas também tem no Pré de Bela Shopping no terceiro andar Não é, Neila? No terceiro andar Até semana que vem Até semana que vem